O Robson acabou perdendo a bola. E pela direita, o Vanderson Cafu. Se manda no campo de ataque do time do Prudente. Vai pintar cruzamento ali pra dentro da área. A zaga do Santos ficou olhando. Agora sim, saiu. Tomou Marcelinho, pra cima da zaga. Recuperação do Vanderson Cafu. Vanderson Cafu. Descolou cruzamento pro Rômulo de cabeça. Chegou o Edu Dracena. Tirou o perigo da... Outra vez o toque raster lá na linha de fundo. Vem chegando com o perigo. Vanderson Cafu no segundo poste. O toque de cabeça. Sobra de bola. Vai conduzindo lá pelo lado direito. Anderson Pedra. Anderson Cafu. Boa devolução. Anderson Pedra. Bairro. 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 Vanderson Cafu colocou ali dentro da área. Do Dracena. Bairro. 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 Gol do América de Vanderson, Cafu. Virando o jogo a 37 do segundo tempo. Jogada aérea, cobrança perfeita do Rony Dias. Parou a defesa da portuguesa. E Cafu em velocidade. Everton. Ajeitou ali para a chegada do Cafu. Toca, toca bem para Reinaldo. Ajeitou ali para o Wesley. Devolveu para Reinaldo. Também a devolução para o Cafu. Posição legal. Marcelo Brás na área. Lindo corte. Passou pela marcação. O cruzamento. Reinaldo ajeitou. O Washington. Gol. Washington. Cruzamento do América. Bom lance do Cafu. Cruzamento para a área. Domingos subiu. O Vavá também. A bola sobrou. Perdi. Já voltou muito o time da América. Carlos Alberto conseguiu a boa inversão. Para o Cafu. Está livre. Tem liberdade. Conduziu. Já passou pelo Panda. Ali de fundo. Bonito lance. Vem para o cruzamento. Toque de cabeça. Toque de cabeça. Aqui já tem o Cafu dominando. Botando a jogada para o Marcelo Brás. Boa evolução para o Cafu. Fez bonito o lance. Sofreu falta e mais um amarelo. Everton. Cafu. Cafu na frente aí para o Wesley. Marcelo Brás. Bom toque para o Cafu. Linha de fundo. Chegou. Sem espaço para o cruzamento. Tocou no Gledson. Fica carregando o Elielton. Boa virada para o Cafu. Recebe pela direita. Já passa Marcelo Brás pela meia. No meio o Vavá. Bola vem pelo alto. Vavá tenta o toque. Ademir Sop afasta para ali. Fez o lançamento na ponta. Sempre buscando o Wanderson Cafu. É a válvula de escape do América nesse primeiro tempo. Trombou com o Fabinho. Mais uma falta no jogo. Agora para o América. Fabinho disse que não fez nada. Mas aí você tem o lance. Ele foi no peito. Obstruiu a passagem do Wanderson Cafu. Apertado pela marcação. Botou no Reinaldo. Pertinho dele tem o Cafu. Linha de fundo. Cruzamento para o Reinaldo. Um bom toque aqui do time do América. Reinaldo para o Cafu. Já passou para a área. Lá também tem o Cristiano. O Alagoana. A bola. Ricardo. Devolveu o Edson Rocha de cabeça. Cafu domina. O Wanderson Cafu. Ele não tem medo não. Ele arrisca o lance individual. Tenta a finta. O lateral direito. O Wanderson Cafu. E agora tomou a pancada. Ficou no chão. O levantamento para o André Luiz. Tentou nesviu. A marcação foi quem tirou. Carlão junto com o Cafu. E o Cafu levou a melhor para o time do América. Duplamente. Triplamente. Tranquilo lá o Cafu. Faz o passe. Alongando a bola na ponta direita para o Cafu. Vai contra o Guigov. Passou. É abusado. Bem para cima. Encara também o Rai. Outro que foi pintado. Do levantamento para o deslocamento do Vavati da Domingo. Por baixo. Cafu. Mandou para a lateral. Tirou o time do Duque de Caxias. Cafu ficou com a sobra. Se antecipou. Não bateu. Agora sim. Para o Reinaldo. Lopes pegou. Se esticou todo. Naquela que o PC há pouco falava. Embaixo das traves. O Lopes se garante PC. E se garantiu mais uma vez. Belíssima defesa. O chute. Do. Me parece. Lançamento feito ali na ponta para o Cafu. Puxou para a perna esquerda. Armou o cruzamento. Bateu no Ademir Sopa. Volta a bola para o Anderson Cafu. Colocou pelo alto. Paulo Sérgio tirou de cabeça. Cafu. Boa jogada no Cafu. Foi parado por falta pelo Jean Batista. Movimentou no meio para o Cafu. Pedalou para cima do Ademir Sopa. Limpou a jogada. Bateu. Carimbou. Preto costa. Tocou na direita. Cafu. Euler. Ajudando. Está marcando o Euler. Esley. Cafu. Vai procurando ganhar espaço no campo ofensivo. América de Natal. Levantamento. A bola quase. A bola. Aí é o Cafu. Bota a jogada para o Carlos Alberto. Toca-toca bem na frente. Aí já é o Reinaldo. Capitão do time da América. Solta para o Cafu. Bota na frente. Na tentativa para a chegada do Marcelo Brás. De costas para a marcação. Chega o Cafu. Chega para receber. Na linha de fundo tem espaço. Sai o cruzamento. Toque na saco. Meteu três dedos. Chego de estilo. Bota aqui na direita para o Cafu. Mais à frente tem o Washington. Tem também o Marcelo Brás. Chegou o Marcelo. Escurou. Devolveu para o Washington. Também boa bola para o Cafu. Mudeu voltando. Não apareceu um ataque. Enxergou bem aqui. O Cafu estava livre. Dominou bonito. Entregou para o Carlos Alberto. Intervenções pela direita do Cafu. Está honrando aí o nome do Xará famoso. Nada mais apropriado para o lateral direito. E é o Cafu quem fez. Foi o Cafu quem fez esse lançamento para o Marcelo Brás. Puxa de lado. Wanderson Cafu dá o combate. Que golpe caiu. Escorregou. Ficou sem a bola. Wanderson Cafu. Vai para cima do preto costa. Levantou na área. Vavado. Sobra com o Paulo Sérgio. Olhou para a área. Zé Carlos pediu cruzamento. Por lá o Domingos. A bola vem pelo alto. Jogou para fora. Tchau. Tchau.